Música Olá, seja bem-vindo ao DC Notícias Web. Você pode acompanhar essa edição através do QR Code que está no canto da tela. Veja agora os destaques desta edição do dia 23 de março de 2023. Começa o Ramadã, um mês sagrado para o povo muçulmano. Casal de onças pintadas é flagrado no Parque Nacional do Iguaçu. Contribuentes de voz podem doar parte do imposto de renda para ajudar entidades que cuidam de crianças, adolescentes e idosos. O DC Notícias Web está no ar. Música Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando que teve início o mês sagrado para os muçulmanos, o Ramadã. Nós conversamos com o sheik, líder religioso do Centro Beneficiente Islâmico aqui de Foz do Iguaçu, Oussama El Zahed, sobre a simbologia para a comunidade. Música O mês de Ramadã e nono mês no calendário lunar, que do jeito que tem o calendário solar de 12 meses, que começa com janeiro e termina com dezembro, E tem também ano lunar, de lua nova, lua cheia, lua crescente e assim em diante. Também existe um ano lunar feito de 12 meses. O mês número 9, o nome dele é o mês do Ramadã. Esse nome foi dado, os árabes, antes do envio do profeta Maomana, Escolheram esse nome para esse mês e nesse mês foi determinado o jejum. O jejum, na verdade, é uma das principais obediências. Aliás, o jejum é considerado um dos cinco pilares do Islã. Porque o Islã é baseado, erguido, com cinco pilares. Testemunho, que não é divindade real, além de Deus, e profeta Maomana, o mensageiro de Deus, Cumprir oração, fazer o jejum, pagar o caridade, ajudar o próximo. E último pilar, a peregrinação. Então, cada obediência tem seu momento adequado. O tempo certo definido por nosso Criador e esse mês, mês 9 lunar, que a gente chama do mês do Ramadã. Dura 30 dias, 29 ou 30 dias, depende da lua nova. Entendeu? Qual é o objetivo desse jejum? Tem um objetivo especial de reflexão para essas famílias? Principalmente, na verdade, obedecer a Deus. E segundo, ganhar paciência, ser uma pessoa benéfica, uma prática principal de diversas religiões. Porque existe no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Aliás, o profeta José, que ficou rei do Egito, ele não deixava de jejuar. Foi questionado porque ele persiste, que jejua com sequência. Ele disse para mim não perder a situação dos pobres. Então, um dos objetivos da jejum é que a gente, através desse sentimento da fome, da sede e da fraqueza, reflite a situação. Lembra uma lembrança consistente na mente da pessoa sobre a situação que os outros estão passando, as pessoas necessitadas. Acaba nos incentivando de tomar iniciativa, de ajudar os próximos. E uma também, autocontrole dos sentimentos, que faz a pessoa ganhar paciência, ter uma personalidade de esperança, de paciência, para enfrentar dificuldades e obstáculos de vida. Precisamos muito da paciência, inclusive hoje em dia, para sobreviver. A gente percebe aqui que é um mês especial de orações diferenciadas nesse mês, Sheik. Exatamente, porque de acordo com o que nosso Criador revelou no Alcorão Sagrado, que nesse mês também foi revelado a Alcorão Sagrado. A Alcorão Sagrado, a fala, as palavras que a gente lê nas nossas orações. A oração só pode ser feita com a palavra de Deus. Então a gente celebra, tipo, for determinada também uma oração especial para esse mês. Então a gente acaba passando o mês orando, lendo a palavra de Deus, para ficar conectado e próximo ao nosso Criador. Então tem vários objetivos através de jejum. Ser próximo de Deus e próximo das pessoas carentes. E a Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu abriu processo seletivo simplificado PSS para a contratação imediata de um terapeuta ocupacional. As inscrições poderão ser realizadas de 22 a 29 de março, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 13h30 da tarde, mediante preenchimento do requerimento de inscrição disponível no site que aparece aí na tela. A seleção para o PSS será feita por meio de análise curricular com caráter eliminatório e classificatório no dia 1º de abril no auditório da Prefeitura. Veja depois do intervalo. Casal de onças é flagrado no Parque Nacional do Iguaçu. Imagens do projeto Onças do Iguaçu registraram um casal de onças andando juntas no Parque Nacional do Iguaçu. Biólogos estão na esperança de que o casal tenha filhotes. Um casal de onças pintadas foi avistado no território do Parque Nacional do Iguaçu na noite da última quarta-feira, dia 22 de março. As onças foram filmadas na beira da estrada quando terminavam de atravessar a rodovia. O vídeo foi enviado para a equipe do projeto Onças do Iguaçu, que conseguiu identificar os felinos como um par já registrado no seu catálogo. O macho, Peter, é a onça de maior porte e está acompanhado da fêmea, Cassira. As onças costumam ser animais solitários. Os casais ficam juntos apenas durante o cio da fêmea, de 6 a 16 dias. Por isso, a captura das imagens dessa união se torna ainda mais especial. O projeto Onças do Iguaçu tem a missão de conservar a onça pintada como uma espécie-chave na manutenção da biodiversidade em toda a região do Parque Nacional do Iguaçu. A Fundação Cultural recebe neste fim de semana uma peça teatral. A entrada é de graça. A Fundação Cultural receberá neste final de semana o espetáculo de teatro Coltês, nos dias 25 e 26 de março, sexta e sábado. Os alunos da oficina de teatro do projeto Fósforo Zeno Arte que apresentarão a peça. Ela é baseada na obra Roberto Zucco, sendo um ensaio aberto com cenas que evidenciam as potenciabilidades do corpo dos personagens e dos atores. A apresentação terá entrada gratuita e terá início às 8 horas da noite, em ambos os dias. O projeto é um resultado das oficinas do Fósforo Zeno Arte, que busca tornar o acesso à cultura mais amplo, levando oficinas culturais gratuitas para a cidade. E veja no próximo bloco, a ação de parte do Imposto de Renda pode ajudar entidades assistenciais. Ação do Fósforo Zeno Arte que conquistará tudo o sentido do Fósforo Zeno Arte. Ação do Fósforo Zeno Arte que mantém o tempo de risco. Ação do Fósforo Zeno Arte que mantém o tempo de risco. O DC Notícias Web está de volta e o nosso assunto agora é FUN Criança. Contribuintes que queiram doar parte do imposto de renda para ajudar as entidades assistenciais podem fazer isso ainda este ano. E olha só, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o secretário municipal de assistência social, Elia Souza de Oliveira. Muito obrigada, secretário, por participar do DC Notícias Web. Olá, tudo bom, Elisa? Olá a todos e todas que nos assistem. Um prazer. Que bom. Secretário, quem pode fazer essa doação? Quem pode fazer a doação? São pessoas físicas e pessoas jurídicas, pessoas físicas que vão fazer a sua doação completa. Então elas podem destinar até 3% daquilo que ela ia pagar de imposto de renda para o FUN Criança e eu vou aproveitar não só para o FUN Criança, para o Fundo Municipal do Idoso também. Essas doações, então, e pessoa jurídica 1%. Então, no momento que ele vai fazer a declaração do imposto de renda, já sai, se ele faz a opção de doar, tanto para o Fundo do Idoso, quanto para o Fundo da Criança, ele pode fazer para os dois, né? Já vai aparecer a opção, quanto ele pode doar, qual é o limite da doação dele, o formulário da Receita é muito avançado sobre isso. E como que funciona isso na prática? A pessoa vai fazer essa doação, esse dinheiro ela tem que pagar antes, é retirado do imposto? Como que funciona essa doação? Esse dinheiro, a pessoa faz o pagamento, mas ele é abatido do imposto de renda, né? Então ele faz a opção de fazer a doação, faz um cálculo, então se eu ia pagar 10 mil de imposto de renda e eu escolhi doar um valor X, uma porcentagem, aquilo é abatido do imposto de renda e eu faço a doação para a instituição. E quem não tem restituição, quem não tem dinheiro a restituir? Também pode fazer a doação. E como que faz? Também do mesmo sistema, entra lá, faz a doação e o sistema vai informar da mesma forma como ele vai proceder para fazer a doação do imposto de renda, que aí vai abater no caso de quem tem a pagar o imposto de renda. O importante e isso, o interessante, é que o dinheiro fica no município, porque se vai para a União, entra no bolo e daí até chegar aqui demora, é um processo muito... É muito grande. Aquilo que o governo federal arrecada por meio do imposto de renda vai para o Caixa da União e depois entra naquela disputa de todo o orçamento da União para diversas áreas, saúde, educação, assistência, trabalho, igualdade racial, todas as áreas. Quando ele fica no município, a gente tem duas seguranças. Primeiro, seja no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou no Fundo Municipal do Idoso, esses conselhos que são compostos por sociedade civil, por usuários, por representantes governamentais, de forma paritária. O município não usa este recurso. Este recurso é destinado às organizações da sociedade civil, com registro, plenamente regulamentadas, que por meio dos editais que estes conselhos tornam público, abrem para as instituições se inscreverem, apresentarem seus projetos, apresentarem as suas ações, aquilo que querem fazer com aquele recurso, em áreas diferentes, porque atendimento da criança e adolescente tem várias áreas, atendimento do idoso tem várias áreas, e aí se inscrevem nesse edital, esse edital é avaliado por uma comissão técnica, o resultado é publicizado, abre possibilidade de recurso, mas fica aqui. E o que significa isso, concretamente, para essa instituição? Significa a possibilidade de ampliar atendimento, de qualificar profissionais, de descentralizar serviços que aquela instituição e organização realiza, tendo como referência, na grande maioria das vezes, as próprias parcerias que essa instituição tem com o município. Então, isto amplia o leque de possibilidades de atendimento, de investimento na infância, principalmente na primeira infância, mas também nos 65 anos mais, nos idosos, nós estamos nos tornando um país que, na medida em que você aumenta a expectativa de vida, se aumenta a longevidade, você é um país que cada vez mais vai precisar de serviços públicos com qualidade para essa população. E quantas empresas já estão, quantas instituições já estão cadastradas no Fundo Criança? Hoje, todas as instituições que têm registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, aquelas que têm registro no Conselho Municipal do Idoso, nós já ultrapassamos 14 instituições, já são mais que isso, que participaram dos últimos editais, que puderam concorrer, e ao longo dos anos vem acessando os recursos de doação do Imposto de Renda. Mas ainda dá tempo de fazer inscrição para novas instituições ou ainda não? Não, para fazer novas inscrições não dá tempo, porque tem todo um cronograma, né? Mas para doação até 31 de maio, que é o prazo limite para fazer a entrega do Imposto de Renda. E quando que as instituições recebem esse dinheiro? Esse dinheiro é repassado do Fundo Criança, quando que elas recebem esse dinheiro? A partir do momento. Então, o Fundo Criança sempre fecha, depois que fecha o período de declaração, a Receita Federal tem aí um período que leva mais ou menos os 120 dias para ela fechar todos os cálculos, enfim, e aí ela comunica ao município, o Fundo Municipal, quanto ele vai receber. Esse recurso vem para o fundo e toda a autonomia do Conselho Municipal. Eu, Elias, gestor municipal de assistência, que tem atendimento, Eu, não. Nós temos representantes lá, mas é o Conselho que vai dizer e vai dar publicidade. Chegou tanto, nós vamos abrir editais para essas áreas e as instituições, as organizações da sociedade civil vão se inscrever e acessar esses editais. A pessoa que faz a doação, ela pode escolher para quem ela vai doar ou ela só faz a doação? Ela pode, ela pode escolher. Tem a opção lá de escolher das organizações que estão aptas. Eu respeito quem tem a decisão, mas eu sempre defendo a doação para o fundo municipal, Por quê? Porque lá esses recursos são colocados, toda a sociedade tem a possibilidade de participar de uma reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, de olhar como é que os processos de inscrição, os processos dos projetos que vão disputar esse recurso vão acontecer e ver que ele é aplicado da melhor forma possível. Secretário, quais projetos o senhor pode, ou um projeto que o senhor pode dar como exemplo, que é financiado pelo Fundo Criança, por esse fundo? Olha, eu vou te dar alguns exemplos aqui de organizações da sociedade civil que já acessaram o Fundo Criança. A Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, o Caia de Foz do Iguaçu, a Associação Fraterna Aliança de Foz do Iguaçu, Fraternidade Aliança, a AFA já acessou, o Chute para o Futuro já acessou, o Nosso Canto já acessou em determinado momento. Então várias instituições, e eu estou esquecendo algumas, já peço desculpas, várias instituições acessaram este fundo. O Fundo Municipal do Idoso, ele é, a possibilidade de doar para ele é mais recente. Mesmo assim, ele já conseguiu capturar, e é importante dizer isso, num primeiro momento de doação, algo que ultrapassou 100 mil reais. Já se organizou para fazer um edital, as entidades já estão, as organizações já estão se inscrevendo para participar deste edital. Então isso é um avanço. E agora a gente batalha nas esferas estadual, principalmente na federal, para que muito em breve a gente também possa fazer essas mesmas doações para o fundo da pessoa com deficiência. Nós estamos criando o fundo em Foz do Iguaçu. E acho que uma coisa que é importante dizer, o fato da gente defender, incentivar, muitas vezes pedir para que façam a doação do imposto de renda para o fundo da criança e adolescente, o fundo do idoso, os outros que possivelmente venham poder receber essa doação, não significa que nós estamos tirando a responsabilidade do Estado, nas três esferas de financiar e cofinanciar essas políticas públicas. A primazia é do Estado, a responsabilidade é do Estado em investir, porque isso não é custo, proteção é investimento, mas estes recursos ajudam muito essas organizações nos processos de ampliação das suas atividades. Os contribuintes, eles estão mais conscientes, eles estão fazendo, mas já estão sabendo disso, porque muitas vezes falta informação. Eles estão sabendo porque, assim, as associações de contadores fazem um trabalho muito importante de divulgar isso, de orientar que em Foz do Iguaçu isso é feito, é um trabalho muito interessante. Nós já chegamos a ter, em arrecadação, em um ano para o fundo da criança, algo perto de 500 mil reais. Então, isso é muito, muito importante. É óbvio que nos últimos dois anos, sobretudo no período pandêmico mais agravado, tanto a gente teve muitos problemas nas declarações de imposto de renda, como vocês mesmos noticiaram, entra aqui, despesa aqui, quem contribuía, quem não contribui mais, enfim, etc. Então, assim, agora com a volta da normalidade, com a volta de muita gente acessando o mundo do trabalho novamente, então nós vamos ter aí um período, eu acho, de melhorar essa arrecadação e retomar aquele fluxo que nós tínhamos em anos passados de ampliando. E quanto o fundo recebeu o ano passado e qual a expectativa para receber esse ano? Então, o ano passado o fundo recebeu algo próximo de 200 mil reais, a arrecadação caiu no país inteiro, e hoje a gente tem a expectativa, com a divulgação, com a campanha, de chegar novamente, ultrapassar os 300 mil reais para arrecadar para o fundo da criança e do adolescente, e também para o fundo do idoso. O site da Prefeitura, ele dá o passo a passo, ele explica, tira dúvidas também. No site da Prefeitura, você vai lá no setor de publicações e você vai logar em cima do Fundo Criança, da logo do Fundo Criança e do Fundo Municipal do Idoso, que tem todas as orientações de como fazer a doação. E pode fazer também, tirar dúvidas por telefone também? Pode tirar, lá mesmo tem um link, um telefone de indicação, que você pode ligar e tirar dúvida com os conselhos da criança e do adolescente e com o conselho do idoso de como fazer essa doação. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no DC Notícias. Eu que agradeço e sempre à disposição. Obrigada. E o DC Notícias Web fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Você pode acompanhar essas e outras reportagens em nossas redes sociais e oficiais. Obrigada pela companhia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.